Oi gente, tudo bom com vocês? Comigo vai tudo bem e espero que com vocês também gente. Olha, estou aqui na Orla de Itamandaré em pleno domingo gente, em pleno domingo. Olha a quantidade de pessoas que estão aqui gente. Não, só para vocês terem noção, está aparecendo formigas. Em outros lugares, pode até não ter turista, pode até dizer assim, ah o movimento está muito fraco, mas aqui não gente. Aqui as pessoas, é muita gente. Vocês são de onde? Então aqui é o canal de Sueli Gouveia Oficial. Você está sendo gravado para nível internacional. Estou gravando hoje só para mostrar como está domingo. Você gosta de estar aqui em Itamandaré? É muito. Sempre que pode vem né? É. Então é isso aí, como é seu nome? Esse é Nenê. E o seu jovem? Nisse. E o seu? Para você ver, são pessoas como nós, pessoas. Pessoas simples que vêm para o fim de semana aqui em Itamandaré, curtir gente. Tomar um banho no mar, um refrigerante, uma água e estar com a família. Obrigada gente. Então é isso aí gente, estou mostrando para vocês porque é impressionante aqui ó. A Orla de Itamandaré. Para vocês conhecerem. Isso aqui que vocês estão vendo minha gente. Eu estou andando por aqui, mostrando para vocês. Se vocês quiserem vir para Itamandaré, quiseram andar nesse neguinho aí abençoado ó. Que é essa boia aqui, que parece um foguete. Eu só espero para vocês terem noção gente, olha. As pessoas se sentam e ficam assim ó. Já passei por aqui, mas eu vou mostrar todas as coisas dentro do mar para vocês. Olha a quantidade de pessoas aqui gente. É impressionante. É impressionante a quantidade de pessoas que estão aqui curtindo o solo em Itamandaré. É isso aqui que vocês estão vendo. Aqui o turismo também pode alugar e ir para o alto mar. Então eu creio que ele cobra por pessoa, tá gente? Olha, tá certo? Muita criança. Muita criança mesmo. A água está uma delícia gente. Até eu estou entrando aqui só para morar o meu stand, né? Porque eu estou aqui gravando para vocês. É isso aqui ó. É isso aqui ó. A Orla de Itamandaré aos domingos. Parece formiga gente. Parece formiga gente. Parece formiga. Tem a lança. Tem a lança. O turista aloca a lança. Vai para o outro lado. Tem também piscinhas naturais. Tá? Fica aqui ó. Com a sua família. Curtindo. E por incrível que pareça, todos curtem a praia, mas não bagunça gente. Olha, fica a praia limpa. Eles saem, mas deixam também a praia limpa. É isso que vocês estão vendo aqui ó. As crianças. Vem comigo. Vamos andar mais um pouquinho aqui. Até as pessoas aqui, tá? Gente, é isso aqui ó. O verão começou. Muitas pessoas aqui, muitas famílias, trazem os seus filhos, seus esposos, suas namoradas. Curtem isso aqui tranquilamente. Eles usam a praia. Eu quero deixar aqui bem claro. Aqui é uma praia que é mais assim. O povão, como nós. Mas são pessoas educadas. Elas vêm para a praia, curtem, tomam o seu refrigerante, mas deixa tudo limpinho gente. Olha, vocês estão vendo. Então essa história de dizer que o turista popular vem para a praia de Tamandaré, para a orla e bagunça. Isso é mentira. Porque todos que estão aqui, inclusive as crianças, tá tudo organizado. Olha a areia gente. Olha a quantidade de pessoas que tem aqui, como vocês estão vendo. Muita, muita gente mesmo. Mas tudo organizado, tá certo? Eu vou falar com algumas pessoas e vou falar com os que estão trabalhando aqui. Eu vou perguntar aqui. Olha, irmão, qual a perspectiva que você tem para esse verão, financeiramente? Financeiramente, em tantas vezes melhor, né? Porque Tamandaré é uma cidade que está melhorando. Então, gente, é isso aí que vocês estão escutando. Qual é o seu nome? Bernardo. Você vindo aqui para a orla do Tamandaré, para a praia, tem Bernardo aqui vendendo picolé com preço popular. O picolé é a partir até de dois reais, né Bernardo? É a partir de dois reais. Ó, tá vendo? Dois reais. Tudo organizado, tudo limpinho. E ele oferecendo aqui para as pessoas tomar o picolé para relaxar e ficar mais fresquinho, tá, gente? Obrigada, viu? Então, vamos aqui também. Tem outra pessoa aqui também que está aqui, ó, mostrando açaí. Como é o seu nome, jovem? Ariando. Tá bom, Ariando, movimento nesse verão? Tá vendo, gente? É isso aí, gente. Tem que ser otimista, porque mesmo tendo índice de desempregado, mas as praias, faz com que as pessoas venham para cá, venham se divertir, consumam e sai todo mundo feliz. Como no vídeo anterior eu mostrei para vocês os ônibus que ficam também numa área aqui em Tamandaré, que não paga pedágio. Antes pagava, hoje o prefeito liberou, né? Para que as pessoas possam se divertir. Mas isso quer dizer o seguinte, tem as áreas que não pagam, né? Por exemplo, se você comprar os carneiros, você vai pagar tudo, que é mais assim, elitizado, né? E é muito bonito também. É como se você estivesse fora do Brasil. E aqui, na Orla, é uma praia que dá para todo mundo. Todo mundo vem, se diverte, toma seu banho, sai satisfeito, relaxado. Olha, vê a cara das pessoas, cada uma mais feliz que as outras. Tudo sorridente com seus filhinhos, ó, tá vendo? As crianças tudo felizes, todo mundo bem de mar, diga oi, tá vendo? É isso aí, gente. Vem para Tamandaré, venha curtir aqui o verão. Já começou, gente. Olha aí, gente, o pessoal andando no foguete ali. Eu ia chamar banana split, mas não é um foguete, tá? Divertinho. Eita, caído, vem agora. Tá, gente? Isso aqui, ó. Essa aqui também, né? Para vocês terem uma ideia, como é estar... É para as Caruta Mandaré, numa praia maravilhosa, onde tem muitas pessoas. O verão começou agora, mas é muito turista, é muita gente, tá? Muita, muita, muita gente. Muita gente, gente, olha. Para vocês terem a ideia, que venha a Prata Mandaré, venha curtir esse verão. Venha saborear. Estamos aqui com um casal aqui lindo e maravilhoso, curtindo, com a cachorrinha de lado, olha aí, ó. Veio para cá e já trouxe a cachorrinha de pacote para curtir. E aí, como o senhor está se sentindo aqui na beira-mar em Tamandaré? Tranquilo, né? Qual o seu nome, jovem? Qual o seu nome? Meu nome é Julião. Tá vendo, ó. Ele tá falando, ele é um pouco cômico, viu? Esse aí é um dos melhores profissionais de Riacho das Almas. Se você tem um carro que quer fazer a lanternagem, pode procurar aqui esse senhor, que o nome dele verdadeiro que eu sei que é, é aí. Só de ver ele eu tô vendo que ele é um galã. E aí é a esposa dele, ó. Uma empresária que está surgindo na área, disfarçadamente para ninguém conhecer, né? Porque muita celebridade hoje em dia não quer aparecer. Fica só assim, ó, se esconder. Se você quer saber qual a empresa dela, são blusas, camisetas, regatas. Entre no Instagram que vocês vão conhecer que ela entrega em grande quantidade para as sacoleiras, lojistas, tá? Tudo no atacado, gente. Diga aí, dona Leide, o seu Instagram para as pessoas conhecerem o seu produto. Arroba, trope, deixando. Repita mais uma vez. Arroba, trope, deixando. Tá vendo, gente? Então faça uma visitinha na página dela que vocês vão amar, viu? Em breve eu vou vestir uma das camisetas, blusas dela, para fazer propaganda, viu, gente? É isso aí. Vem para Tamandaré, venha curtir o verão. É isso que vocês estão vendo aqui, ó. Toda a família, todo mundo junto, curtindo o verão em Tamandaré, gente. Vem para cá, vem comigo, tá? Gente, eu estou aqui com um grupo de pessoas que é cúmico, viu? Vocês vão rir, viu? Porque ele é muito engraçado. A família tem a torcida aqui, ó. Essa daqui torce por ele, viu, gente? Vá, faça aí, vá, vá, vá. Ela é uma das primeiras fãs dele, essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês conhecerem. Ela está com vergonha, mas ela é porque está na câmera, tá vendo, gente? Essa aí é uma das primeiras, tá certo? E aqui, ó, são famílias, são pessoas trabalhadoras que vêm curtir aqui em Tamandaré. Muito engraçado, tá vendo? E o rapaz aqui, ó, tá vendo? Ele disse a mim que ele era do Rio de Janeiro, né? Mas eu acho que ele é de Caruaru. Mas todo mundo tem o direito de dizer. Mostra que ele é fã de vocês, carioca, viu? Ele é muito fã e está aqui, tá vendo? Tá vendo tudo? É verdade, é verdade. Trabalhar e juntar latinha não é defeito. Defeito é roubar, né? Tá vendo, gente? É isso aqui, ó. É o que vocês estão vendo, gente. A família pernambucana, pessoas trabalhadoras, honestas, que vêm pro seu fim de semana pra descansar, curtir e tirar onda mesmo, viu? Então vocês estão convidados de vir pra Cabata Mandaré, participar, ver essas pessoas lindas, maravilhosas, viu? Porque de frente a câmara fica com vergonha. Mas é isso aí, gente. Obrigado pela audiência. Obrigado por vocês estarem me seguindo no YouTube, arroba a sua Ligouveia Oficial Vivendo em Mandaré. Então é isso aí, gente. Vem pra cá. Vem participar. E você, jovem? Olha aí. Eita, caiu! É emoção! É emoção, viu, gente? É emoção! Gente, é maravilhoso esse sol que está escaldante. Muitas pessoas aqui na praia com seus filhos curtindo de boa. Muitas pessoas são bem idosas, se refrescando, gente. Gente, vem pra Tamandaré. Venha curtir a praia de Tamandaré. Aqui a orla é maravilhosa, gente. É como se fosse um formigueiro de pessoas. Um formigueiro de pessoas. É isso aí, gente. Tamandaré. Gente, eu estou aqui com um artesã aqui de Tamandaré. Ela está aqui, ó. Mora em Tamandaré. Gosta de Tamandaré. E vem se bronzear e vender o seu artesão. Fala aí. Como é seu nome, querida? Meu nome é Nádia. Carinhosamente me chamam Guinaná. Sou artesã em Tamandaré. Amo essa cidade. Essa praia linda, maravilhosa. Não tem preço estar aqui. E aqui é meu trabalho, gente. Uma das minhas artes. Trabalho também com telha em afro. E aqui é meus passarinhos feitos de isopor. Vamos tirar o lixo da rua e fazer arte com ele. Olha aí. Tá vendo, gente? Então tá. Obrigada, viu, querida? Gente, se você gostou, dê um like. Se inscreva no canal. Mas para não ficar só em minhas palavras, vou deixar para a nossa meditação. no Salmo 144, versículo 1, que diz a palavra do Senhor. Louvar é o Senhor. Cantar é o Senhor um canto novo. E o seu louvor na congregação dos santos. Então, um abraço. Se você gostou, dê um like. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.